O que é o Wesley Moreira? Ei gente, aquele abraço, boa noite Ponte Nova, boa noite Vale do Piranga, está entrando no ar Mais uma edição do programa Espaço Aberto há 5 anos com você Hoje tenho o prazer de receber para ser entrevistado Carlos Thiago Candidato a prefeito pelo PTB com o número 14 E aí Carlos, prazer tê-lo aqui pela primeira vez no programa Espaço Aberto São 5 anos de trajetória e a gente perdeu o contato, é o dia a dia né Thiago, é muito difícil É assim mesmo, primeiramente boa noite Wesley, boa noite a todos os telespectadores Primeiro eu quero agradecer a TV do Car pela oportunidade Eu acho que essas maratonas de entrevista, de espaço que a TV do Car está liberando pra gente é muito importante Porque é democracia isso né E eu acho que a população tem de muito a ganhar com a apresentação dos projetos Com esse espaço da cena aberta, e o tempo às vezes afasta a gente de um ou de outro, mas é assim mesmo Você põe lá, deu pro outro, e vamos tocando a vida Exatamente, mas os reencontros acontecem O Castiago, faz uma breve apresentação sua aí para nossos telespectadores Bom, eu sou um pontinovense, né, nascido aqui em Pontinova mesmo, do bairro, morei, cresci no bairro Santo Antônio Sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa Tenho especialização em Administração Pública pela Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro Tenho outros cursos de especialização, hoje trabalho com auditoria em administração pública Consultoria em setor de compras e licitação Dou aula também no Instituto Mato Grossense de Ensino Jurídico, lá em Cuiabá É, no IMEG, para os servidores da Assembleia Legislativa do Mato Grosso E também na Escola de Governo da Prefeitura de Coronel Fabriciano Então nesses anos a gente tem, praticamente esses 11 anos de administração pública A gente tem trabalhado, se qualificado cada vez mais É conhecida a realidade da região e de alguns municípios, que muitas vezes aquilo se reflete também em Pontinova, né A gente tem algumas dificuldades Brasil afora que equilibram nos municípios, né Principalmente municípios como Pontinova, que dependem muito dos repassos, tanto da União quanto do Estado E a gente tem caminhado nessa forma, né, e montando um projeto aos poucos Com conhecimento que a gente vem adquirindo É que eu acho que não adianta também a gente entrar atrás de uma mesa e desenhar um projeto Mas que ele não seja execuível, né A gente precisa fazer algo que seja, de fato, saia do papel, né Então a gente tem feito isso, tem caminhado dessa forma E conseguimos esse ano trazer um projeto, apresentar para a população de Pontinova um caminho diferente É um projeto novo, ousado de certa forma Mas também muito simples, né Muito efetivo e é o que eu tenho falado e repetido Numa campanha artesanal É uma campanha onde a gente tem feito os nossos trabalhos A nossa equipe é uma equipe qualificada, mas é uma equipe reduzida É uma campanha onde os recursos financeiros são muito poucos para a gente, né E acaba que a gente tem trabalhado com muito afim, com muita vontade Para poder entrar aqui hoje e debater sobre um projeto de governo que é importante Com certeza O Castiás tocou num ponto importante sobre recursos para a campanha E eu não tive a oportunidade por esquecimento de perguntar aos outros candidatos Mas você tocou, eu lembrei e vou perguntar agora A questão do fundo partidário Qual é o seu entendimento? Esse dinheiro chega na sua campanha? Bom, o fundo partidário, Wesley, geralmente ele chega se o deputado, o presidente do diretor estadual Ele envia para aquele determinado candidato Então a gente precisa ter uma presença do diretor estadual do partido E a gente tem também o fundo especial de campanha Que é esse que foi criado aí na atual administração, no atual governo federal Onde que as parcelas seriam divididas de forma igual para os candidatos Mas não funciona bem assim, né Eu tenho tido um aparato muito bom, tenho sido acolhido muito bem Muito bem acolhido pelo PTB, a instância estadual Mas a gente depende também de bancada a nível federal para o valor dos recursos Então a nossa campanha tem um aporte financeiro do partido E basicamente a parte estrutural, prestação de contas, jurídico Esse recurso é destinado para isso O que a gente tem assumido na nossa campanha, nós temos colocado o seguinte Se a gente adquirir um lápis, se a gente vai usar um lápis Ele nós vamos registrar e vamos declarar Eu acho que uma administração pública já começa na campanha Como você lida com a sua campanha, como você vai lidar com a questão pública também Com certeza Acho que isso é importante Já sai lá na frente Exatamente Carlos Tiago, vamos falar das propostas suas do PTB Para uma eventual eleição sua para a prefeita de Ponte Nova pelo PTB Podemos começar? Sim Bora lá falar de educação Qual é o projeto do candidato Carlos Tiago para a educação? Bom Wesley, primeiro a gente quer desenhar, o nosso projeto foi construído e desenhado Em um formato que é o PMDI Que a gente chama de Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado Onde a gente não trata como secretarias ou pontos isolados É tudo um único objetivo E dentro desses objetivos o PMDI é um pacote de medidas e de estratégia Que ela vai nortear e vai perpassar por todas as áreas Então o nosso plano de governo foi registrado no dia 24 de setembro Então é importante a gente falar isso Porque nós fomos a terceira chapa a ser registrada E a terceira chapa a registrar o plano de governo Primeiro veio o PSD e o PMN E depois nós registramos o nosso plano de governo E o nosso plano de governo trouxe muitas coisas diferenciadas Algumas coisas simples que a população se identificou de imediato E outras que a gente tem apresentado enquanto algumas medidas Uma delas é fazer com que o prefeito, qualquer um que sente a cadeira Cumpra algumas metas para que suas contas sejam aprovadas Então a gente tem hoje o seguinte As contas são aprovadas mediante uma análise do Tribunal de Contas apenas Aquelas metas estabelecidas Determinados projetos estruturantes da cidade Ficam parados às vezes de uma administração para outra E isso nenhum gestor público é penalizado Então a gente começa com a ideia do PMDI Não penalizando, mas também trazendo esse ganho para a administração pública Que é que a Câmara Municipal tenha condições também de analisar as contas Para além de uma questão contábil e orçamentária É para uma questão também de execução de projetos E nesse sentido, no setor de educação, o que nós nos deparamos E a gente tem conversado com muitos educadores São dois pontos É um certo distanciamento entre a política que é feita Tendo a secretaria com aquela que é executada dentro da sala de aula Isso não é de agora, isso é de tempos já Então um dos nossos projetos, e esse talvez seja um dos mais audaciosos que a gente tem É a gente fazer com que no primeiro ano de governo A gente dialogar com o educador, com o educando, com os familiares Com todos que participam da escola em si Para a gente poder criar um plano municipal de desenvolvimento econômico Mas aí o protagonismo não pode ser numa questão político-partidária E nem do prefeito Tem que começar a alfabetização, a qualificação Acontece dentro da sala de aula E a gente quer dar o protagonismo para o professor e para o aluno Então no primeiro ano de governo, uma das nossas propostas é essa E fazer uma aproximação maior entre a secretaria e as diretorias escolares Não adianta, às vezes, já acontece uma situação Onde um determinado secretário compra ar-condicionado Mas aí vai para a escola e a escola não tem estrutura do ar-condicionado São pontos que a gente tem que equacionar E ao mesmo tempo nós temos bons resultados das unidades escolares em Ponte Nova Um bom exemplo, eu poderia citar outros, mas é a escola, doutor Zé Mariano É uma escola muito bem conceituada É da rede municipal Exatamente, e a gente tem que pensar o seguinte O que é feito lá dentro do Zé Mariano Que funciona muito bem e traz bons frutos Até mesmo para a gente poder replicar A gente, às vezes, não precisa ficar buscando santo de fora Às vezes o santo de casa vai resolver alguns problemas Dentro desses temas também É a gente preparar também um espaço para poder qualificar O servidor público voltado à área de educação Porque, às vezes, a gente cobra muito do professor Mas ele não tem estrutura E a pandemia deixou isso muito claro para a gente Eu tenho visto que os professores, se a rotina de aula era X horas Hoje é X ao quadrado Porque você tem que preparar, você tem que tentar buscar a atenção do aluno Ver a meio digital E aí também nós tivemos alguns problemas Muitos A gente achou que a conectividade era para todos Mas não é Ela, de certa forma, também é seletiva Então é algo que a gente tem que preparar Então a gente tem essa questão da aproximação E tem também a qualificação do servidor Além de criar também os mecanismos para poder fazer uma educação mais inclusiva Tem alguns profissionais que nos ajudaram no plano de governo E eles disseram o seguinte Tiago, a ideia da inclusão Por exemplo, o próprio ensino de Libras Não pode ser colocado como um apêndice Algo que vai simplesmente conectar Ele tem que estar enraizado em todo o processo educacional Que aí sim a gente vai conseguir fazer com que o aluno Ele entenda uma diversidade de comunicação E ele também seja incluído E aquilo ali também melhora o aprendizado Mas não fazendo como um puxadinho Acho que dentro do processo E para isso eu preciso dos professores Nada mais Ninguém melhor para poder saber sobre educação Do que aquele professor que está sentado na cadeira E é lógico, atender também todos aqueles princípios Da base comum nacional De todas as diretrizes apontadas Mas a gente precisa reunir com os professores E é um trabalho muito delicado, muito sério Por um ano para poder criar esse plano municipal Desenvolvimento educacional Que vai trazer para as gerações futuras E para a atual Um ganho também educacional Eu acho que isso é importante para a gente Candidato Carlos Thiago Com relação à estrutura física Dos prédios das escolas da rede municipal Você tem conhecimento? Bom, temos sim Alguns têm tido algum tipo de investimento Com recursos, às vezes próprios E alguns também de convênios Um bom exemplo é o Reinaldo Alves Costa Está sofrendo agora Uma boa obra, uma grande obra Eu acho que a gente tem que analisar todos A gente tem que passar um pente fino Eu tenho falado com muitas pessoas Que têm nos acompanhado Que o primeiro ano A gente passa um pente fino Para depois não virar e falar assim Ah, mas não demos conta Que é da administração anterior Não, eu acho que essa desculpa Não cabe mais na política A gente tem que passar um pente fino Analisar esse diálogo Com as unidades escolares Vai trazer para a gente o problema Que cada uma tem um problema diferente A gente não tem como tratar O que é diferente de forma igual Então a gente vai ter que analisar Cada escola, cada unidade Quais são os problemas De estrutura física principalmente É porque não adianta também Eu querer que o professor Dê uma boa aula Se eu não te dou estrutura E aí quando a gente pensa Quando a gente pensa em estrutura física Não é só aquela parte de concreto É equipamento É veículo É quadra É material esportivo É tudo isso Então a gente sabe que os professores Todos aqueles que trabalham Em unidade escolar Quem trabalha na cantina Quem trabalha na limpeza Essas pessoas precisam ter uma estrutura Muito boa para trabalhar Questão do transporte escolar Bom, eu tenho aonde falar Que nós fizemos Enquanto chefe de gabinete Entre o ano de 2008 e o ano de 2012 Nós pudemos comprar e renovar A frota dos ônibus escolares de Ponte Nova É que eram muito antigos Então nós renovamos Na época nós compramos 14 ônibus E foi renovando Hoje a frota tem sido renovada continuamente A gente precisa melhorar isso A gente sabe que os motoristas Da Secretaria de Educação Eles trabalham bem Eles têm um cuidado com as crianças Isso é importante Muito importante Muito importante A gente precisa agora fazer Uma manutenção preventiva Eu acho que a gente precisa melhorar Eu acho que a questão do transporte escolar Em Ponte Nova Ela não é muito problemática Mas é algo que a gente precisa Galgar uma qualidade melhor cada vez mais E para isso a gente tem que sentar e conversar Com quem está dirigindo ônibus Com os professores Com os próprios pais de alunos e alunos Para a gente poder ver o que a gente pode Melhorando o transporte escolar do município No seu entendimento Esta capacitação do quadro de professores Da rede municipal E também acho que teriam que Como você disse Capacitar também os funcionários Da área da educação Você vai tentar trazer em loco Ou vai remover pessoal Que na maioria das vezes vão para fora Para se qualificar Qual que é o seu pensamento? Bom, dentro do nosso plano de governo, Wesley Eu acho até interessante que algumas pessoas Têm até, de certa forma, espelhado o nosso plano E utilizado alguns itens A gente cria lá dentro Um instituto de pesquisa Dentro da prefeitura Esse instituto é para poder trazer gente Para a gente Indicadores Perceber qual é o tipo de qualificação Que a gente tem que oferecer para os servidores De todas as áreas E também qualificá-los Então dentro desse instituto Que é dentro da prefeitura A nossa proposta é fazer parcerias Com a Universidade Federal de Viçosa Que tem lá dentro O seu curso de pós-graduação E administração pública Tem lá o departamento de educação Então eu tenho amigos lá dentro Tem professores lá dentro São amigos da gente Falaram que esse contato Ele é fundamental Então para os alunos também Que estão estudando Fazer um estágio Participar Isso é importante E ao mesmo tempo Eu vou fortalecendo em Ponte Nova Acho que a prefeitura Tem que assumir isso para ela Quando a gente fala desse instituto Dentro dele A gente criou a proposta Da escola de governo E eu gosto de nomear E de certa forma Homenagear alguns pontinovenses Então nessa escola de governo Que é inspirada Na escola de governo Paulo Neves de Carvalho Na qual eu estudei Na Fundação João Pinheiro Nós colocamos o nome De Milton Campos Um pontinovense nobre Governador do Estado Uma grande figura política Do país E dentro dessa escola de governo A proposta é essa É qualificar todos os servidores E aí nós temos que entender O seguinte Tem servidores na prefeitura Que trabalham muito E que às vezes Não conseguem galgar algo melhor Porque às vezes não tem condições Não tem tempo para poder estudar Então que seja Desde uma De uma melhora na alfabetização De um ensino médio E por aí vai Galgando escada por escada Nós queremos ajudar o servidor Então dentro do nosso plano de governo A gente dedica lá Em torno de três, quatro folhas Explicando como que vai funcionar Esse instituto E a escola de governo Que isso é fundamental Não adianta eu querer exigir Do servidor público Um certo rendimento Se eu oferecer também Para ele um suporte E eu falo isso Porque eu fui servidor público Fui concursado Então pedi exoneração Por escolha E assim Eu sei que lá dentro A gente tem muitas pessoas Capacitadas Em todas as áreas Desde a Secretaria de Saúde A Secretaria de Assistência Social Então a gente precisa sim Trocar Esse compromisso O compromisso É nós qualificarmos Os servidores Percebermos os servidores Dar um protagonismo Para eles E eles também Retornar para a população Com um bom trabalho Isso eu acho que é fundamental Isso também faz parte De certa forma De um plano de carreira Porque a gente às vezes Infelizmente a gente pensa Em plano de carreira Para o servidor O servidor quer só Um recurso financeiro Não é isso O servidor primeiro É que é reconhecimento Respeito E ele também quer ver Que ele trabalhando Para um bem maior Onde que ele chega Isso é normal Para todo mundo Isso é importante A gente trabalhar Com certeza Candidato Carlos Thiago Mais alguma coisa Que você queira complementar Na área da educação? Bom, tem muita coisa Para falar de educação Mas vamos aproveitar Muita coisa para a gente Andar aqui no programa Exatamente Você quer complementar Mais alguma coisa Ou podemos passar para a saúde? Podemos ir para a saúde Então vamos embora Carlos Thiago A saúde também É um carro-chefe Em uma administração municipal O que o candidato Tem de pensamento Para a saúde de Ponte Nova Que aliás É muito bem avaliada Bom Wesley Nossa saúde Ela é muito bem avaliada E muitas vezes Em comparação com a região Sim Com a região Exatamente E aí nós temos que avaliar Exatamente isso Se a gente for Comparar a nossa saúde Com de municípios Que não tem unidades hospitalares Que não tem isso tudo Que nós temos De fato a nossa saúde Vai estar muito melhor Mas a realidade Não é essa A realidade é que A saúde de Ponte Nova Ela tem um déficit muito grande Investe-se muito Gasta-se muito em saúde Mas o retorno da saúde Para a população A sensação E os números Não são bons Então nessas caminhadas Que a gente tem feito A gente encontra Com alguns pontinovenses Que estão na fila Esperando por alguma consulta Alguma especialidade Dois anos Três anos Então isso é algo Que a gente tem que ter um controle Deixa eu consertar Só um negocinho aqui Carlos Eu falei bem avaliado Pela questão dos dois hospitais Sim, sim Exatamente A nossa estrutura É muito boa É muito boa Nós somos estrutura Muito boa Agora a gente precisa fazer Com que essa estrutura Funcione de fato Para a população Nosso plano de governo Nós propusemos No início A gente trabalhar Para poder primeiro Cuidar das pessoas Então não adianta Eu ficar pensando Em trazer todas as especialidades Para o município Se não foi feito isso Há 20, 30 anos Até hoje Isso não vai ser feito Em quatro anos Eu estaria mentindo Para a população Então a nossa primeira medida É o seguinte É estabelecer Nós até colocamos Nosso plano de governo Que também tem espelhado Para outros candidatos Usarem também Quanto plataforma É a casa de apoio Em Belo Horizonte Em homenagem A irmã Zélia Essa casa de apoio Em Belo Horizonte Serviria para os pacientes Que saem daqui Três, quatro horas Amanhã Vão para Belo Horizonte Para ter um suporte Ter uma estrutura Um aparato É só quem precisa De TFD Como eu já precisei Que sabe O que seria isso Em Belo Horizonte Então esse é um ponto Se a gente não consegue Trazer especialidades Todas para cá Hoje Talvez esse ponto Amenizaria A dificuldade Que a população tem De assistências à saúde O outro ponto É a gente eliminar a fila Eu acho que a gente Tem que passar um pente fino Ver qual que é o problema Que nós não estamos Conseguindo atender Todas as especialidades A gente gasta Mais de 20% Do orçamento Em saúde Ou seja 5 a 6% a mais Do que o previsto Na Constituição Mas isso não quer dizer Que eu estou De fato Gastando e investindo Da maneira correta Então a gente tem que avaliar Tem que passar um pente fino nisso E a pessoa também Ela tem que sair Do posto de saúde Sabendo qual o dia Da sua consulta Eu acho que no momento De tecnologia Aí sim a gente tem que usar A tecnologia É inconcebível Uma pessoa ir no posto de saúde Ela agendar uma consulta Pegar uma guia E ter que enfrentar Uma outra fila A gente tem que começar Humanizar a saúde nesse sentido Eliminar a fila E esse é um dos programas Que tem no governo federal E são programas antigos Principalmente de humanização Na área de saúde Então a gente quer trabalhar Para a gente poder eliminar Essa fila Vai ser um ano Um ano passando Muita dificuldade Para poder acertar esse passo E usar tecnologia Para a gente poder ter um controle Se a gente precisar saber hoje Se a gente entrar no portal Da transparência Quantas consultas estão agendadas O que foi gasto Com as consultas Quem é que está na frente Qual que é a prioridade Eu não consigo ver Então aquilo que você não consegue Ter os dados corretos Exatos A gente pode cometer muita falha Então a gente quer trabalhar Nesse sentido Esses dois pontos São dois pontos primordiais Essenciais E eu acho que isso não é Nenhum político pode falar Que isso é o grande projeto dele Acho que isso é o dever Porque a gente tem que fazer Com que a pessoa se sinta acolhida E se sinta tratada É lógico que a gente não vai conseguir Resolver todos os problemas Em quatro anos Mas pelo menos iniciar Esse é um ponto Uma outra situação É a gente avaliar Essa estrutura de saúde Ponte Nova Hoje nós temos dois hospitais Mas nós não temos Uma unidade municipal De urgência e emergência Que atenda Contenta a população O Sandu não contenta Não atende Infelizmente E o Sandu tem sido uma obra Tem tido investimentos altos No Sandu Ao longo de cada governo Nós vamos melhorar Vamos melhorar o Sandu E hoje de fato O Sandu não consegue atender Os profissionais que estão lá dentro Eles sofrem muito Porque eles trabalham muito Mas o resultado é ruim Para a cidade O resultado é pouco Então a gente tem que avaliar o seguinte Será que não é interessante A gente criar um outro modelo? Será que não é interessante A gente incentivar a abertura De urgência e emergência Nos dois hospitais? Do que só em um? Porque hoje nós temos Urgência e emergência No Hospital Arnaldo Gavaza Nós não temos ainda Na Sra das Dores Então são pontos Que a gente tem que imaginar Como que a gente pode melhorar Essa atenção na saúde E o outro lado é o seguinte Nós temos uma UPA Que virou uma policlínica Já ia te perguntar É uma UPA Que virou uma policlínica E que aí a gente tem que ver o seguinte Espera aí Para Vamos analisar O que é importante para a população Ah, mas uma UPA é inviável É Eu acho que investimento Em saúde e educação Se é para atendimento A população Ele nunca vai ser um gasto Exagerado Eu prefiro que sobrem médicos Do que falte Com certeza Saúde é isso É diferente de outra coisa Então a gente tem que imaginar isso Nessas unidades Como que a gente pode trabalhar E um outro ponto É usar tecnologia Eu volto a falar de tecnologia A gente tem as unidades básicas de saúde Os antigos PSFs E às vezes a gente tem lá Especialidades para um grupo Para um determinado Grupo de PSF Especialidade para o outro Mas isso às vezes está em prancheta Está em papel A prefeitura não tem nenhum Aparato de tecnologia para isso O caso Mas o investimento em prevenção Não seria ideal também Prevenção Pois é As unidades básicas Eu agrado muito dessa palavra As unidades básicas são para isso Os PSFs são para isso E eles trabalham Os agentes comunitários de saúde Por isso que eles são de cada região É por causa daquilo Para poder fazer com que as pessoas Consigo prevenir Fazer os exames Só que aí vem um problema De especialidades As especialidades às vezes Também são para prevenção E se a gente não consegue atender No PSF Se a gente não consegue atender Por exemplo No Cisamap Se a gente tem que mandar Para Belo Horizonte E aí vamos entender Imagina para uma mulher Que tem dois filhos E tem que trabalhar E às vezes ela vive sozinha Com os dois filhos A saúde dela Ela sempre vai deixar por útil Principalmente se a gente Que tiver burocracia demais Carimba um papel Carimba outro papel Não A gente tem que eliminar Muito carimbo Exatamente É o máximo por isso Porque de fato Os servidores da saúde Trabalham muito Trabalham muito Só que ao mesmo tempo Eles estão trabalhando muito Tem alguma coisa Que é desconexa Algo que está funcionando Legal nisso aí E não é de hoje Não é de agora Isso vem acumulando Ao ponto de hoje A gente conversar com a população Porque as pessoas mais reclamam Saúde e emprego Então a população Não está mentindo Então uma hora Quanto ia chegar para a gente Então a gente tem que avaliar Toda essa estrutura Então na Secretaria de Saúde São essas primeiras medidas Emergenciais Atendimento Acabar com a fila Tentar o máximo Acabar com a fila Humanizar o atendimento Principalmente no TFD O transporte fora do domicílio Com a casa de apoio em Manzelha E a gente tentar também Fazer com que As unidades de saúde Têm um diálogo maior É aquilo que eu falei No PMDI O Plano Municipal Desenvolvimento Integrado Integralizar Às vezes a Secretaria de Saúde Tem uma ação Que a Secretaria de Educação Tem uma parecida E que a Assistência Social Tem uma parecida Nós temos que trabalhar em conjunto Isso elimina tempo Isso elimina o desperdício De dinheiro E ao mesmo tempo A ajuda com que a gente Tenha uma efetividade maior Você é a favor dos mutirões Da saúde? Para zerar as filas? Mutirão? Eu não sei Eu não gosto muito Da palavra mutirão Parece que é algo assim É tipo a operação tapa-buraco Operação tapa-buraco Tem alguma coisa errada Não, mutirão Eu também não gosto Eu acho que se a gente Precisar tomar as medidas Iniciais, enérgicas Ou então mais incisivas Para acabar com fila Tudo bem Mas isso não pode ser corriqueiro A gente deixa acumular E vai lá A gente deixa acumular E vai lá Acho que é tipo Tem que funcionar redondir Exatamente Tem que funcionar ao máximo Dentro daquela previsibilidade E aí sim A gente vai ver 21, 22% investido Na saúde A gente vê resultado Eu não tenho problema De chegar lá na frente Se for vontade do povo Se for vontade de Deus A gente vence a eleição As pessoas falarem Ah, o município de Ponte Nova Gasta 30% com saúde Desde que a saúde seja De primeiro mundo, né Top Exatamente Seja top Se for não tem problema Acho que saúde é um ponto Que a gente pode investir Cada vez mais Se for para melhorar Não para tumultuar E para a gente poder perder O sentido, né Isso aí Estamos recebendo O candidato do PPB Carlos Thiago Já foi secretário De planejamento Assessor Especial, né Carlos? Sim, especial Do governo Joãozinho Carvalho Ele é o nosso convidado De hoje No programa Espaço Aberto Carlos Thiago Mais alguma coisa Da saúde E podemos ir embora Para a obra Tem bastante Mas vamos para a obra Que é importante Mas aí Depois da eleição Se você ganhar Nós vamos falar mais Se Deus quiser Vamos falar de obras Também É um gargalo Muito grande Dentro de todas As administrações Municipais Como é que é O seu pensamento O seu projeto Que será desenvolvido Caso você seja Vitorioso Com a Secretaria De Obras Bom, primeiramente A gente tem que ter Respeito e responsabilidade Com o dinheiro público Todas as obras Iniciadas pela atual Administração É lógico Nós temos que avaliar Todas Mas todas elas Eu acho que a gente tem Que ter o compromisso Daquelas que atendem A população De concluir E a gente não precisa Ficar com vergonha De concluir uma obra De um outro prefeito E até mesmo chamá-lo Para poder inaugurar Eu vejo uma unidade Eu vejo uma creche Na subida do triângulo Toda vez que estiver Construindo uma creche Uma unidade escolar Eu vou bater palma Para qualquer candidato Para qualquer político Que esteja fazendo aquela obra Eu não preciso desmerecer Para poder engrandecer Um projeto Agora a gente tem Concluir Nós temos que concluir E eu acho o seguinte Muitas obras ao mesmo tempo Podem gerar um certo caos Então a gente Com a questão de obras A gente tem um compromisso De concluir todas aquelas necessárias Avaliar todas Que estão em execução E não precisa parar a obra Porque é de candidato aberto Ou ex-prefe Não Pelo contrário A gente tem que dar sequência Eu acho que a população Merece esse tipo de respeito Um outro ponto Que aí sim A gente tem que trabalhar Na prevenção A Secretaria de Obras Hoje infelizmente Ela atua Quando a gente tem Um problema Numa rua A gente não consegue ver Hoje um projeto Municipal Para poder fazer calçamento Pavimentação Manutenção Embora em alguns pontos São feitos de fato Mas a grande maioria Não é assim Então se a gente sair Hoje em Pontos Novos A gente vê Colocação de asfalto Em determinado local Que é importante Mas ao mesmo tempo A gente passa Na Francisco Vieira Martins Tem asfalto arrancando A gente passa Na Otávio Soares Sem calçamento arrancando Então são pontos Que a gente vê o seguinte O que está acontecendo É porque é muito volume De obra A gente não está dando conta Para poder coordenar Ou é porque essas obras A gente não conseguiu Planejar de maneira Que sejam executadas De uma maneira tranquila Definitiva E por aí vai Então esses são os pontos Então acho que Para as cidades Precisa sim de obras E aí obras estruturantes Uma delas Uma delas por exemplo São os calçamentos Então quando a gente pensa Em asfalto A gente tem que entender Que o asfalto Talvez não é o melhor Tipo de calçamento Para determinadas vias A própria lei de zoneamento Do município Ela diz o seguinte Que as vias As vias principais Aquelas coletoras Essas podem sim Receber uma pavimentação Tipo asfáltica Outras Elas não deveriam ser Então se eu tenho Uma lei de zoneamento Que diz sobre isso Eu tenho que ver Por que Quais são os critérios Estabelecidos Se precisar alterar ela E asfaltar ou não Mas eu sou muito favorável A outro tipo de calçamento A que ele seja Ecologicamente mais sustentável Isso é importante Porque a manutenção Do asfalto Ela é cara Porque quando abre Um buraco do asfalto Você vai lá Você faz o famoso Tapa buraco Quando você tem A questão do intertravado Os famosos bloquetes Você consegue trabalhar De outra forma Então eu sou favorável A gente analisar O que a lei diz Sobre isso Porque são leis Que foram criadas Com a supervisão De urbanistas De arquitetos De pessoas que pensaram Então a gente tem que avaliar Sobre isso Agora a gente precisa Fazer também Algumas obras Fundamentais para o município A gente tem em Gabião A beira Rio Que até hoje Não foi recuperado De algumas enchentes Que passaram Nós temos aí Alguns bairros Como por exemplo Nova Copacabana Que em alguma parte Ele foi calçado Tem uma outra parte Que o loteador Não calçou Então lá não tem Pavimentação Nós não temos Marcação no meio-fio Nós não temos Iluminação Nós não temos Interceptor de esgoto Nós não temos água Nós não temos luz Espera aí Então primeiro eu vou resolver Eu acho que não cabe Mais em política firula Eu acho que é o feijão com arroz Se a gente conseguir fazer Com que a cidade Seja toda pavimentada Com calçamento em todas as ruas Eu acho que já é um baita De um projeto E manutenção nas demais E a Secretaria de Obras Lá dentro A gente tem profissionais E tantos Então a gente propõe Dar uma Reorganizada Na estrutura administrativa Da prefeitura Como nós já fizemos uma vez Como nós já fizemos Em outros municípios Para poder ser mais efetivo A gente precisa de alguma Uma manutenção Ela mais coiqueira Ela mais rotineira Não seja assim Uma vez a cada dois meses Uma vez a cada três meses Ah, juntou o mundo Vamos fazer a operação Tapa o buraco Ah, vamos juntar um caminhão A massa asfáltica Vamos jogar em tal rua Eu acho que não é por aí Eu acho que tem uma questão também No setor de obras E você deve saber melhor do que eu Com relação aos passeios O candidato A gente vê muitas pessoas Machucando Porque o passeio Não está completo Não está bem feito Qual que é o seu entendimento Com relação a isso É A pessoa que está no local É obrigada a fazer O passeio Ou é de responsabilidade Da Secretaria de Obras De cada município Bom, de acordo com a lei De desocupação do solo Essa que vai Nortear todas As empreendimentos imobiliários As construções O passeio de responsabilidade Do proprietário Esse é um ponto Agora nós temos aqueles passeios Que são de responsabilidade Do município Como por exemplo A Beira Rio Onde que o povo gosta A população gosta Exatamente A população gosta de caminhar Porque ele é a responsabilidade Da prefeitura Eu acho que a gente Tem que trabalhar Em comum acordo Com a população Nós podemos também penalizar Às vezes a pessoa Tem um problema Numa calçada dela Mas às vezes a casa dela Está com um problema Até maior Então como que eu vou pedir Que ela resolva Um problema numa calçada Se a prefeitura Está agora conseguindo Está agora tentando concluir A questão da acessibilidade Então são pontos Que a gente vai ter que equilibrar E dosar Não podemos penalizar Mas também a prefeitura Tem que assumir Sua responsabilidade E fiscalizar Isso é um ponto importante Ainda com relação A obras O Carlos Thiago O seu plano de governo Eu não tive oportunidade De ver ainda Beneficia obras De grande relevância Para Ponte Nova Que vai assim Causar um impacto Grande na cidade Bom, se a gente for imaginar Em questão de loteamento Hoje o município Tem alguns loteamentos De um vulto muito grande O que eu quero deixar Bem claro é isso Nós queremos promover O investimento na cidade Só que a minha preocupação Também é com as gerações futuras Então não adianta A gente também liberar Qualquer tipo de empreendimento No afã de que a cidade Sobrevive com uma questão Econômica ou financeira Mas que aquilo seja passageiro E aí as gerações futuras A gente esteja prejudicando Então eu acho que nós temos que Lei de desocupação do solo A lei de zoneamento A lei de parcelamento do solo O próprio código de posturas Isso é fundamental A gente casar isso tudo E analisar o seguinte Empreendimento sim Desde que eles não danifiquem o município Desde que eu não tenha que investir muito Para poder sanar um problema Eu dei um exemplo agora De um loteamento Que aconteceu E as pessoas vão lá e compram um lote Ela quer um lugar para morar A pessoa que está comprando está errada Mas alguém vendeu Aquele que vendeu tem que penalizar Então que ele faça O empreendimento dele da maneira correta Nós queremos dar incentivo sim Agora o nosso foco maior É para o pequeno empresário São para as pequenas atividades Que às vezes a gente não dá muito valor Mas que tem um vulto muito grande Então por exemplo Hoje Quem mais anuncia localmente no município São as pequenas empresas É o pequeno comércio Então essas pessoas estão investindo aqui Então esse empreendimento desse pequeno Eu tenho que tratar de uma maneira diferente Talvez a pessoa quer ampliar uma loja Às vezes a pessoa quer fazer um ponto específico Para poder ter um estacionamento específico É isso que a gente tem que dialogar e trabalhar Porque eu acredito Se a gente fortalecer internamente a cidade Nós vamos estar preparados Para qualquer outro empreendimento que venha Mas o mais importante A gente já acolheu os nossos Eu sou muito Quanto a isso Eu sou muito bairrista Sabe Tem muita empresa em Ponte Nova Tem muitos pequenos comerciantes Pequenas lojas Nós temos que olhar para eles Lógico Lógico que eu quero trazer As maiores empresas para o município Mas eu acho que primeiro Fortalecer quem está aqui dentro Para na hora que vierem essas grandes empresas Elas vierem Se acomodarem Mas ao mesmo tempo A gente não vai aceitar a goela abaixo também Porque é um ponto Tem hora que a gente não pode também Abrir mão de alguns empreendimentos Porque a gente necessita daquilo Estamos recebendo o candidato do PTB No programa Espaço Aberto de hoje Carlos Thiago Número dele é 14 É o PTB Pontinete Telecom Há 22 anos Ligando você ao mundo A Pontinete Atende em 14 cidades Da região do Vale do Piranga E está com a sensacional promoção Até amanhã Até amanhã não Até o final de outubro Você liga na Pontinete E faça a sua consulta 3138195500 Ou visite o site Pontinete.com.br Candidato Carlos Thiago Depois das obras Vamos para um outro tema Que eu acho de fundamental importância Para o sucesso De uma nova administração Segurança Quais são O seu pensamento Bom, primeiro eu acho que Segurança pública A gente tem Eu gosto muito da técnica Para poder administrar E também a sensibilidade Para poder perceber o outro Da maneira às vezes Que a técnica não consegue Então quando a gente fala Segurança pública em Pontinete A primeira coisa Nós temos que Dialogar com as instituições De segurança pública da cidade A polícia militar A polícia civil E a unidade do corpo de bombeiros Isso é fundamental A polícia militar de Ponte Nova Hoje A gente sabe que O comandante que está lá O coronel Coronel Jaime Coronel Jaime Ele sempre foi capitão Em Ponte Nova Então ele foi subindo os degraus E conhece a cidade Então eu digo o seguinte A gente tem que dialogar Com a polícia militar Para poder ver O que nós podemos Contribuir com a segurança pública Agora a prefeitura Assumir para si própria A segurança pública do município É algo muito complicado Eu não resolvi ainda a saúde Sim Eu não resolvi ainda a educação Eu ainda vou trazer algo E querer protagonizar Eu acho que eu não posso julgar Para a torcida nesse sentido Nesse sentido Eu acho que primeiro A gente tem que sentar Com esses Esses representantes De algumas unidades Que já trabalham Com segurança pública Na cidade Dialogar com eles E aí sim A gente criar um Em conjunto Um projeto importante Para a cidade Que seja ele Muitas pessoas falam Do projeto Olho Vivo Mas o projeto Olho Vivo Só por ter esse nome Olho Vivo Ele já custa milhões Milhões Muito caro Se a gente desenvolve Em parceria Com as empresas locais Com a CIP CDL Nós propomos também Reativação da GEVAL Para poder voltar a funcionar Como deve funcionar A própria GEVAL Também participar Desse processo Os comerciantes As indústrias locais E também essas unidades De segurança pública Eu acredito que a gente Vai conseguir fazer isso A um décimo do valor Que seria um Olho Vivo E de maneira mais eficiente E aí sim Também envolveu O próprio departamento de trânsito Porque trânsito Também é segurança pública Então tem hora Wesley Que num plano de governo A gente não pode inventar A roda não Não pode inventar roda Não pode inventar moda Não vai dar conta Exatamente Eu acho que a gente tem Que sentar e dialogar E é importante E lembrando o seguinte Eu tenho orgulho De dizer que Eu fui agraciado Pelo corpo de bombeiro Com a maior condecoração É um civil Que é a comenda machadinha Por causa das obras Que trouxeram O corpo de bombeiro Para a Putinova Que era uma ansiedade Era um desejo antigo Da população É mais de 30 anos E inúmeras tentativas Eu digo para todo mundo Assim Nós não conseguimos sozinho Aquele primeiro Que tentou Conseguiu com a gente também Acho que tudo se acumula Ao tempo E aí hoje A gente tem que continuar A ampliar o que está lá em cima Então hoje Nossa unidade com o bombeiro Ela precisa ser ampliada O primeiro projeto É para a instalação imediata Agora a gente tem que criar Os espaços lá dentro Necessários para a unidade Poder funcionar Da maneira que precisa Então esse é um ponto E também O diálogo com a polícia militar Que a prefeitura sempre teve E agora a gente tem que estar Mais aproximado ainda Ir lá Eu acho que muitas vezes O prefeito tem que levantar Da cadeira E ir em determinado local Isso não quer dizer Que ele está reduzindo O seu poder Nem nada disso não É pelo contrário É que ele vai conseguir ver De perto o que está acontecendo Então quanto a questão De segurança pública na cidade Eu acho que o Pontinova De certa forma Ela é muito bem servida Pela polícia militar Muito bem servida Pelo corpo de bombeiro Pela polícia civil Agora a gente pode melhorar Eu acho que a gente pode Implementar e trabalhar em conjunto Isoladamente a prefeitura Não vai conseguir Ter um bom resultado Candidato Vamos agora Para assistência social E habitação São dois temas Também Preocupantes Bom Assistência social A gente sempre diz o seguinte A função de uma prefeitura É para cuidar de gente Seu trabalho para desenvolver Economicamente é para a gente Para a saúde é para a gente Então assim O nosso foco é esse E assistência social Ela é uma política Quem precisa do serviço De assistência social É porque de fato precisa Então a primeira coisa É a gente tem que dar dignidade No atendimento Tem muitos profissionais Na assistência social Que eu conheço Que são pessoas que Merecem todo o meu respeito Da população Mas ao mesmo tempo Nós temos que fazer Com que quem vai procurar Assistência social Seja bem acolhido Com respeito Com dignidade O outro ponto É a gente fazer Uma evolução De algumas questões Nós temos em Pontinova Até hoje A famosa frente de trabalho A pessoa vai lá E trabalha Para um valor específico Para uma cesta básica E depois ela volta Nós temos que entender É o seguinte Se a pessoa está Naquela condição É porque ela precisa De um apoio Para poder sair Ela não pode ficar Nesse ciclo vicioso Sempre está na frente de trabalho Sempre está na frente de trabalho Nós temos que diagnosticar Ah, mas às vezes A pessoa não tem um posto de trabalho Melhor porque não tem qualificação Então nós temos que qualificá-la Nós temos que intervir Quando for o caso Intervir na vida da pessoa Para poder ajudar ela A melhorar de vida Nós não podemos fazer Com que as pessoas Fiquem dependentes Da Secretaria de Assistência Social Então nosso plano de governo A gente cria lá É o Bolsa Emprego O que é isso? É reformular As frentes de trabalho Implementar um valor Mais digno E mais justo Para quem está trabalhando E que a pessoa Tem que assumir Um compromisso Que a prefeitura Vai oferecer Qualificação Para aquela pessoa Então a primeira coisa É o seguinte Você está em situação Vulnerabilidade social Você vai entrar Naquela bolsa de trabalho E dentro do Bolsa de Trabalho Você vai trabalhar Um período E você vai sentar Em determinado local E você vai aprender Nós precisamos qualificar Essas pessoas Para reinserir-las No mercado de trabalho Se eu tenho Uma frente de trabalho Muito grande São dois pontos Ou eu não tenho emprego Para a nossa população Ou essas pessoas Não têm qualificação Para ocupar As vagas de emprego Que tem na cidade Então não adianta Só ter uma unidade Assistência social Ela é uma Nosso entendimento Ela é algo passageiro Eu vou assistir Naquele momento Eu vou ajudar Naquele momento O próprio nome já disse Exato É igual a sociedade São Vicente de Paulo Que faz um trabalho brilhante Ela vai lá e ajuda Uma família Quando ela está passando Alguma dificuldade Ela ajuda Mas ela não quer Ficar de uma ajuda Ela dá uma força Para aquela família Isso é um ponto Uma outra situação Que a gente tem que imaginar Também junto A Secretaria de Assistência Social É o trabalho em conjunto Com a Secretaria de Saúde Secretaria de Educação Nós vamos integrar Nós não podemos ter Uma atividade A Uma atividade B Uma atividade C Nós temos que fazer Que essas atividades Sejam complementares Um bom exemplo É o Conselho É o Conselho Dos Direitos das Mulheres Da cidade E também a gente entender O que tem acontecido Na cidade Muitas pessoas falam assim A Viçosa é a cidade Com o maior índice De violência doméstica A Viçosa conta Viçosa contabiliza Pontes Nova São os dados recentes Na imprensa local São os dados Da Polícia Militar Nós não temos dados próprios Nós não temos números Próprios nossos Então isso é fundamental A gente fazer com que os conselhos O Conselho da Mulher Tenha seu protagonismo E os demais conselhos O Conselho da Juventude O Conselho do Idoso Todos eles participem ativamente Não para poder cumprir Uma mera formalidade Mas que sejam ativos de fato Quem está lá Quer ajudar a cidade Então nós temos que dar a voz E ver isso para eles Que estão lá Então a assistência social A gente tem que fazer Dessa forma Quando a gente vai para a questão De habitação E é muito legal Porque assim Tudo na vida da gente é cíclico Então eu participei Do maior projeto habitacional Dessa cidade Foram mais de 300 unidades De casas populares construídas Eu participei ativamente Junto à Secretaria de Assistência Social Quando eu era chefe de gabinete Quando eu era assessor E também quando eu era Secretário de Planejamento Então nós sabemos Como que a gente pode trabalhar A questão habitacional da cidade Agora A gente tem que fazer um diagnóstico Eu não posso simplesmente Tratar uma situação Porque eu entendo O que precisa ser feito Eu tenho que diagnosticar Quantos alugues sociais A gente paga hoje Quais são as famílias Qual que é essa condição É por uma questão de risco Físico Ao imóvel da pessoa É por uma questão social Que ela não tem condições De ter uma moradia Então a gente tem que primeiro Mapear E ver qual que é o Despendimento de investimento Isso Agora Nós temos que entender também Se eu vou pensar Em questões habitacionais Eu não posso fazer a casa Para a pessoa E colocar ela lá Tem que ser um local digno Tem que ter os aparatos Os aparelhos de saúde pública De educação Emprego Transporte Tudo já pronto Eu não posso deixar Para isso resolver Para o futuro Não cabe isso mais Antigamente talvez Hoje não cabe mais Então na questão habitacional A gente tem que fazer Esse diagnóstico Eu acredito que o déficit Habitacional em Ponte Nova Ainda seja considerável Ainda seja considerável Mas nós podemos analisar E avaliar Principalmente essas pessoas De renda de 0 a 3 salários mínimos Que é onde Que tem o maior núcleo Da habitação popular A gente vê o que a gente pode trabalhar E incentivar também Os empreendimentos Muitos empreendimentos Dessas residências De 0 a 3 salários mínimos Que entrou no programa Minha Casa Minha Vida Eles foram incentivados Pela administração pública Na época Isso é fundamental também A gente investir Então a gente acredita sim Que a gente faz um diagnóstico E tendo essa necessidade A gente precisa dar um tempo Para a população Você falou em qualificação Das pessoas que estão Em frente ao trabalho No primeiro emprego Como é que seriam Essas qualificações Através De qual sistemática? Wesley O meu primeiro emprego De carteira assinada Foi na fábrica de papel Na Clabin E foi no ano de 2002 O que me credenciou Uma vaga Clabin Foi o meu diploma Do Senai E hoje infelizmente O Senai foi reduzido Hoje o Senai está funcionando No SESI nós temos aquele prédio Que é da Sociedade São Cinto de Paulo Fechado Nós temos um projeto Para aquela área Que é para qualificar Em conjunto com os empresários locais Com as indústrias A gente tem que saber primeiro Qual que é a demanda De mão de obra Depois que eu identifiquei Eu tenho um compromisso Com a juventude dessa cidade E com todos aqueles Que querem qualificar E que precisam De um espaço para qualificar Nós vamos criar Um centro de qualificação Esse centro de qualificação Vai ser geral Vai ser no primeiro ano Talvez a gente não consiga No primeiro ano Mas nós vamos trabalhar Desde o primeiro dia De governo para isso Porque eu acho que O trabalho Ele também dá dignidade Para as pessoas Claro E a qualificação Faz com que a pessoa Tenha condições De galgar uma vaga de trabalho E aí eu falo O que eu vivi Que foi numa entrevista E onde o meu diferencial Para os demais candidatos Era um diploma do Senai Onde que eu estive lá Com o instrutor O Wilton Que é uma pessoa Que eu admiro muito O Celso O Aguimar O Dário Então são pessoas Que eu respeito muito A Silvia Que trabalhava na secretaria Tia Dorita Que fazia lá para a gente O cafezinho No meio da tarde Então são pessoas Que eu tenho muito carinho Muito respeito E assim Graças a eles Eu consegui Meu primeiro emprego Carteira assinada Isso é muito importante Então a gente precisa Dar qualificação para o jovem Esse é um compromisso Que a gente tem assumido E a gente assume publicamente Cada vez mais Reforçando mais ainda Dentro daquilo que a gente Tem escutado a população Você tocou aí na Klabin Que passou para o Ponte Nova E hoje Fáfrica de Papéis O que? Ponte Nova Ponte Nova Ponte Nova que chama O seu entendimento Carlos Thiago Essas empresas A Fapapel A BCR A Porto Alegre A Saudale Que são grandes empresas Elas necessitam De um apoio Da prefeitura também? Ou não? Bom, eu acho assim O Laticínio Porto Alegre Um bom exemplo Ele precisou O Laticínio Porto Alegre É hoje porque Recurso público Foram aportados Para o investimento Na empresa Eu acho que isso é importante O empresário tem uma ideia Ele tem uma visão E se ele tem uma forma De financiamento Ele vai lá E naquela época A prefeitura Deu todo o suporte E aí você vai lembrando Da situação E a gente vai lembrando também Aquele localidade Onde está o Laticínio Porto Alegre Não tinha estrutura necessária De rede de energia elétrica Para poder atender A demanda Foi uma luta Foi uma luta E eu tenho a honra De dizer que o Alessandro Estopa Ele era o responsável Na CEMIC E eu era o chefe De gabinete da prefeitura E nós dois sentamos E alinhamos Como que deveria ser feito aquilo E como que aquilo ia ser pago Pela administração pública O que na época Foi um investimento De um milhão A contragosto de alguns Foi um investimento De um milhão Com recurso público Hoje gera Hoje nós temos O Laticínio Porto Alegre Uma das maiores Do estado E uma empresa Que tem de acrescer O estado do Brasil E foi recentemente Vendida certa parte dela Isso também gera Recursos para os cofres públicos Então tem certeza Que aquele um milhão investido Ele foi multiplicado E ele retornou Para os cofres públicos Em recurso financeiro E para a nossa população Em questão de trabalho Então esse é um ponto Quando a gente pensa na BCR Nós temos que dar respeito A quem investe na cidade A BCR ela tem lá São mais de 10 mil 10 mil itens produzidos ali dentro Grande empresa Grande empresa Ela emprega indiretamente Umas 3 mil pessoas na cidade Então nós temos que respeitá-los Eu não sei se eles necessitam Totalmente do apoio Do poder público Mas o poder público Talvez possa Dentro dessas unidades De distribuição Trazer algumas ideias Para poder desenvolver a cidade Eu lembro que em 2004 Um candidato a prefeito Na época Ele falou de pequenas fábricas Utilizar 50 itens São pontos São projetos Que a gente pode trabalhar Eu acho que tem que ter esse diálogo O próprio Saldali Que é uma grande empresa Ela também Na época de um prefeito Ex-prefeito Zezé Abdala Não é isso? Acho que começou com Padre Ademir Começa com Padre Ademir Desapropriação Começa com Padre Ademir Carlos Jardim Zezé Abdala Então veja bem O poder público Ele está participando Ele tem participado Dentro desses grandes investimentos Da cidade Então eu acho que a gente Tem que ter o diálogo Tem que ter o diálogo E manter o diálogo permanente Porque também não adianta Uma empresa crescer na cidade E depois a cidade não conseguir Dar o suporte para ela É verdade De mão de obra Então quando eu falo De qualificação Um bom exemplo Nós temos o IFMG Talvez um dos maiores E a gente tem que reconhecer Talvez um dos maiores Projetos políticos Dos últimos anos da cidade É o IFMG Educação, gente Eu nunca que eu falaria Mal contra a educação Mas nós podemos implementar Em parceria com o IFMG Cursos que vêm atender isso Por que nós não podemos Ter um curso técnico De laticínios? Porque são situações Que a gente tem que trabalhar E dialogar Essas instituições O próprio Leonardo hoje Que é o diretor do IFMG É uma pessoa totalmente aberta Ao diálogo Então ele quer ver assim Que a cidade cresça E desenvolva E ele está lá Poder dar suporte Então quanto ao desenvolvimento Entre essas empresas É lógico O que for necessário Que o poder público Puder ajudar sim Mas eu volto a falar Eu acho que nós vamos agora Nesse momento Dar cuidado pequeno Esse nunca teve um projeto Voltado para ele Respeita todas as indústrias Grandes indústrias E nós respeitamos todos E nós queremos sim Também dar suporte para eles Mas o pequeno Ele nunca foi assistido Então eu acho que está na hora De a gente dar um protagonismo Para eles Carlos Thiago Candidato a prefeito Pelo Partido Trabalhista Brasileiro PPB Com o número 14 É o nosso entrevistado De hoje No Espaço Aberto Cultura Esporte Lazer E turismo Bora lá Carlos Bom Cultura A primeira coisa Que a gente tem Nosso plano de governo É reestabelecer A Secretaria de Cultura Eu acho que a Secretaria de Cultura Ela foi um grande ganho E ela tem que ser Dada sequência Quanto a isso Às vezes a gente pensa em custo Ah, mas é mais uma secretaria Não, a estrutura está toda lá O que vai ser criado talvez É um cargo de secretário Eu acho que ela tem que voltar A ter protagonismo Porque cultura Não é Não é às vezes Aquele evento Que a gente vê na praça Às vezes não é o show É muito mais do que isso E ter uma Secretaria de Cultura Além do ganho Estrutural A gente tem também Um ganho simbólico Então é fundamental Nós pensamos Nosso projeto A gente quer a gente restituir Novamente A Secretaria de Cultura Quando a gente pensa no esporte e lazer E aí hoje a gente tem Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude Aí é o seguinte Wesley É até engraçado Mas a lei A redação da lei O diálogo com a Secretaria de Esporte E Juventude do Estado Na época eu era secretário Era chefe de gabinete E nós que buscamos E trouxemos a ideia Para o prefeito Para o prefeito Está na hora Está na hora De continuar A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude Então nós redigimos a lei No ano de 2010 Tive a honra de acompanhar Todo o processo de votação dele na Câmara Defender junto as comissões E assim De certa forma Também é um projeto nosso Também Então o protagonismo Da Secretaria de Esporte É fundamental Agora ela precisa trabalhar também Entrelaçar a Secretaria de Educação Ela precisa também Ter aporte E trabalhar em conjunto A Secretaria de Saúde Porque quando eu vou para a educação Eu estou pensando nos jovens Jovens e adultos Educandos Quando eu vou para a Secretaria de Saúde Eu posso pensar também Na melhor idade Só que eles Geralmente Quase toda a região da cidade Todo o bairro Vai ter um grupo De terceira idade Então a gente tem que ter um diálogo Com a Secretaria de Esporte Porque toda atividade Eu não estou falando de jogo Eu estou falando de esporte Esporte é muito maior que jogo Então é importante Que ela tenha esse diálogo Essa comunicação E a gente imaginar também A questão do lazer em Ponte Nova E aí o lazer está atrelado A um ponto que você colocou Que é a questão do turismo Nós temos um potencial turístico A gente sempre escutou falar isso Qual que é esse potencial turístico? Passa 5 Sempre escuta Pois é Eu não sei se seria o Passa 5 Eu acho que a gente tem que avaliar o seguinte Nós temos umas trilhas Cachoeiras Exatamente Tem o jornalista José Alfredo Padovano Que é meu amigo Ele tem um grupo lá Que eu já fiz parte O grupo é Pé na frente ou outra atrás Pé na estrada Não é Como é que é gente? É um pé na frente e outra atrás É uma coisa assim Padovano, desculpa aí Padovano, desculpa Mas assim É um grupo de caminhada Que é bacana Então a gente Quando a gente caminha ali A gente vê uma história da cidade É um turismo interessantíssimo Por outro lugar Tem as questões Da nossa riqueza ambiental Então a cidade é bonita A cidade tem cachoeira A cidade tem ribeirão A cidade é muito bonita para isso Agora a gente precisa tirar isso Dessa ideia Ah, a Ponte Nova tem um potencial turista Qual que é o potencial? A gente precisa trazer com mais seriedade Mas quando eu falei da Secretaria de Cultura Foram desenvolvidos alguns planos Para o Dr. Luiz Gustavo Que é um dos professores hoje da Dinâmica O Dr. Luiz Gustavo teve à frente Alguns planos na área da Secretaria de Cultura Planos e leis específicas Nós temos que colocar aquilo Para poder funcionar Da mesma forma Trabalhar Não a mesma metodologia Mas a mesma ideia O mesmo sentido A área de turismo na cidade E ver o seguinte O poder público Ele tem que investir de início Como a gente falou Do Laticínio Porto Alegre Como nós falamos também Do frigorífico É da mesma maneira Nós temos que entender o turismo Como gerador de emprego E renda E dignidade Exatamente A gente não pode andar No retrocesso disso tudo Querendo ou não Nós somos próximos aqui Uma das cidades mais visitadas no Brasil Que é o Preto Isso é fundamental E aí nós vemos No final de semana Nós tivemos um final de semana prolongado Então assim A população de Portugal vai para onde? Ela vai para fora Porque ela não consegue identificar Aqui esses potenciais turísticos É função da Secretaria de Cultura Fomentar Com os trabalhos técnicos Específicos para isso É por isso que ela tem que ser desmembrada Ter seu protagonismo E a de esporte Seu protagonismo Educação Seu protagonismo E comunicar Carlos Thiago Candidato pelo PTB A Prefeitura de Ponte Nova Agora vamos entrar em um outro tema Muito importante Desenvolvimento rural e meio ambiente Bom, desenvolvimento rural em Ponte Nova A gente tem que analisar Uns pontos fundamentais Primeiro o seguinte Qual o tipo de produção rural Que nós temos hoje em Ponte Nova E quem que seria o maior comprador De acordo com as legislações específicas Federais O município ele é obrigado A gastar 30% De toda a merenda escolar Tudo que é comprado Merenda escolar De produtos da agricultura familiar Familiar Nós somos obrigados a 30% Nós temos a meta Nosso projeto Que chama-se Nossa Merenda É de que nos 4 anos A gente consiga alcançar 50% Da merenda escolar Daquilo que as nossas crianças Vão se alimentar na escola Produzido na nossa zona rural Então o que eu quero dizer com isso Eu quero dizer que eu estou criando uma demanda Dizendo para você Produtor rural Acredite na gente Nós vamos criar um projeto Para você ter onde vender Não adianta também Só ajudá-lo a produzir E também não oferecer um mercado Não tem como competir Com a produção de um feirante Com a produção de um supermercado Pensando que a qualidade do feirante É muito melhor É muito melhor Muito superior Então nós temos que fazer o seguinte Nesse momento o órgão público Ele tem que trabalhar Assim como diz um amigo Entrar de sola nesse projeto Fazer com que a gente alcance 50% da merenda escolar Que eu estou falando assim Produtor rural Produza Com qualidade Nós vamos dar o valor adequado A seu produto E nós vamos comprar Nós queremos melhorar A alimentação dos nossos jovens E crianças E ao mesmo tempo Fazer com que o campo Produza mais Então essa é uma das metas Então é criar uma demanda Para poder As pessoas terem o que escoar Ao mesmo tempo Dar o suporte necessário Para a manutenção de estradas rurais Que é muito importante Exatamente Aquilo que tem sido feito Que é o calçamento Em algumas vias Em zona rural Tudo aquilo que tem sido feito Que é bom A gente não tem que inventar moda A gente tem que dar continuidade Os pontos críticos Das estradas rurais Sim No nosso governo Também serão contemplados Em qualquer região da cidade Nós vamos atender sim Projetos bons A gente dá sequência Os projetos ruins A gente muda Mas isso é importante Saber o que escoar Dar manutenção Nas estradas Para poder escoar E ter uma boa produção Ter uma boa saída Para esses produtos É um primeiro passo O segundo É dar o suporte Necessário Ao produtor rural Porque além de ter o que produzir Ter para quem vender E começar a produzir A gente precisa também Auxiliá-lo A fazer com que ele Consiga aproveitar Dar terra o melhor E ao mesmo tempo Sem desequilibrar Nós não podemos exigir Que ele produza muito Para ele poder Às vezes cometer Um pequeno Um crime ambiental Uma situação Nós temos que dar suporte Para ele poder maximizar As oportunidades dele E sem agredir o meio ambiente E esse é um ponto fundamental Da mesma forma A gente tem que pensar o seguinte O Conselho de Desenvolvimento Rural O Conselho de Desenvolvimento Rural Ele é fundamental Que ele é a inserção E a participação Daqueles que do campo Sobrevivem Na tomada de decisão Da secretaria E um outro ponto É um compromisso Que eu assumi Com o ex-secretário De Agricultura De Ponte Nova Que é o nosso amigo José Alfredo Padovani Hoje O orçamento Da Secretaria de Desenvolvimento Rural Ele gira em torno De 1% do orçamento Total Da prefeitura 1% 1% do orçamento Nós vamos dobrar No mínimo E ainda é pouco Falar que vai dobrar Mas nós vamos dobrar Nós precisamos dobrar E aí sim Qualificação Trabalhar com a questão Da melhoria Do gado Da bacia leiteira Da cidade Equipamentos Conseminação artificial Equipamentos Manutenção Num momento certo Porque os profissionais Que trabalham Na Secretaria de Desenvolvimento Rural De Ponte Nova São muito bons Tem gente que conhece Muita zona rural É muito interessante Quando a gente vai No parque da prefeitura Um operador de máquina Alguém que trabalha Eles sempre sabem Um jeito melhor de lidar Então a gente precisa Dar pra eles Estrutura Estrutura e liberdade Para poder trabalhar E um direcionamento Desenvolvimento Rural Não pode andar Distante do desenvolvimento Geral da cidade Quando a gente fala Desenvolvimento Rural Parece que é uma caixinha Não Ele está no pacote Desenvolvimento da cidade E ele é fundamental Para isso Então essas primeiras Essas são as primeiras medidas E o diálogo constante Com o produtor rural E isso é fundamental Quando a gente pensa Em meio ambiente Nós temos um projeto Aldocioso Que é o projeto Ponte Nova Ponte Nova do Piranga Lembrando a famosa Música da cidade A nossa ideia É o seguinte A gente tem que dar sequência Avaliar O projeto está sendo desenvolvido A ETI em Ponte Nova Se for um projeto antiquado Nós temos que modificar Temos que modificar E iniciar a execução Da estação de tratamento De esgoto em Ponte Nova Não dá mais para poder conversar Falar outra coisa A não ser isso Só que nós temos que ter Um projeto novo e coerente Não adianta eu ficar imaginando Aquelas unidades de tratamento De esgoto de antigamente Onde o custo dela é muito alto E a vida útil dela é menor Então nós precisamos Dar uma repaginada Avaliar E investir nessa situação E a nossa proposta É que a gente inicie É lógico Um governo só não consegue A gente iniciar Um projeto aldocioso De a gente tentar Nos próximos anos Com as próximas administrações Despoluir o Rio Piranga Pelo menos dentro Do município de Ponte Nova Isso acho que é fundamental Que o Rio Piranga É o nosso maior patrimônio Maior patrimônio Estamos recebendo O candidato a prefeito Pelo PTB em Ponte Nova Carlos Thiago Academia Êxito A melhor academia de Ponte Nova Você está sentindo cansado Um pouquinho gorda Assim igual eu estou Dê um pulinho lá na Êxito Academia Êxito Os melhores profissionais Academia Êxito A melhor academia de Ponte Nova Carlos Thiago Agora Para a gente finalizar E logo depois As suas considerações finais Vamos falar de Planejamento E Economia Larjanto É isso é importante Contexto né geral Exatamente Bom Administração pública Hoje em dia a gente fica falando De planejamento Todos os candidatos Todo mundo fala Sobre planejamento né Mas assim o que seria planejar Acho que planejar o primeiro ponto É o seguinte É estabelecer metas rígidas Específicas Para que qualquer gestor público Tenha que cumprir Nosso PMDI Ele sugere Que nossa Ele sugere não Ele apresenta uma proposta De emenda à lei orgânica Do município de Ponte Nova Que diz o seguinte Aqueles projetos macros Que nós temos que atender Como aterro sanitário Estação de tratamento de esgoto Que são projetos Que deveriam ter sido feitos Né Ao longo das administrações E ser somado Não algo pontual Cada uma faz uma etapa Então nós temos Enquanto uma determinação Dentro do PMDI Que nós vamos emendar A lei orgânica Dizendo o seguinte O prefeito Ele tem que cumprir Com determinadas metas Anualmente Para poder ter Suas contas aprovadas E alguns falaram Com o Tiago Você está querendo Travar a sua administração Não Eu estou querendo Que a população entenda Que o prefeito Ele tem que ter compromisso Além daquilo Que ele apresenta Enquanto um plano de governo Além daquilo Que ele está sendo escolhido Para poder direcionar a cidade A sanar alguns problemas Nós não podemos A ET não é minha Eu não vou mexer A UPA não é minha Eu não vou mexer O AT sanitário Não é meu Eu não vou mexer Não Pelo contrário São projetos Para o futuro E esses projetos A gente tem que Anualmente Algumas metas Serem atingidas Então uma das primeiras Medidas nossas É emendar a lei orgânica Para isso Porque hoje em dia O parâmetro Para poder aprovar As contas do prefeito São basicamente Os parâmetros Do tribunal de contas E que faz um parecer Opinativo Quem aprova as contas É a câmara É o legislativo Então o próximo legislativo Com a gente na prefeitura Vai ter trabalho Ele vai ter que analisar projeto Ele vai ter que analisar O que foi concluído O que foi feito Para poder aprovar Ou não a conta do prefeito Então a primeira coisa Do nosso planejamento É esse compromisso O outro ponto É a implantação Das medidas de integridade O compliance Que é algo que O mundo tem discutido Sobre isso O meio empresarial Tem discutido sobre isso Porque antigamente A gente pensava em corrupção Só dentro do meio público E hoje em dia A gente sabe que não A corrupção Ela é o mal do mundo É o mal do mundo E aí a gente tem que imaginar O seguinte Algumas metas Algumas medidas E alguns parâmetros Eles tem que ser estabelecidos Então o nosso plano de governo A gente cria lá A implantação em Ponte Nova Da lei municipal De integridade e compliance Que é o que? Fazer com que todas as medidas E todos os processos Sejam acompanhados de perto Por uma auditoria Um controle interno Que seja atuante Que esteja rígido Quer dizer Um controle interno rígido Ele não trava Uma administração séria Um controle interno rígido Ele trava uma administração Que não é séria Então o controle interno Da prefeitura Vai ter muito trabalho Que nós vamos implementar sim A lei municipal de integridade E compliance Isso é fundamental Então o nosso planejamento Começa primeiro com compromisso Segundo nós temos que entender O seguinte Todos esses projetos Que Ponte Nova Não conseguiu resolver Nos últimos 20, 30 anos Eles tem que ser iniciados O que não iniciou É inconcebível Com um terreno comprado No ano de 2012 Que está lá no plano municipal De saneamento Até hoje Não virou aterro sanitário Então o que aconteceu Qual foi o caminho tomado Nós precisamos sim Ter o aterro sanitário Então o nosso planejamento Ele vai tentar Iniciar Ou pelo menos Ou solucionar Todos aqueles projetos Estruturais Estruturantes da cidade Isso é fundamental E ao mesmo tempo A gente tem que tomar conta Da saúde financeira Do município Ponte Nova É um município Que depende muito Do FPM O Fundo de Participação Dos Municípios Nós temos o ICMS Nós temos que trabalhar No incentivo A micro e pequena empresa E as grandes indústrias Para que a gente Através do comercialização O ICMS Rode mais No município de Ponte Nova O nosso valor do VAF Também vai complementar A nossa receita mais Da mesma forma Que se Ponte Nova É uma cidade de serviços Aí o nosso ISS Imposto sobre serviços Esse vem direto Para o cofre da prefeitura Isso é fundamental Que a gente fomente Também os prestadores de serviços Para a gente ter mais receita E também o município investir Como que é isso O município tem que investir Em algumas situações Eu acho que Ponte Nova Hoje em dia Já passou da hora De Ponte Nova imaginar E ter uma empresa pública Uma empresa pública Que dê suporte Não só a cidade Como os municípios Como a gente fala Quando a gente fala No plano de governo Do instituto de pesquisa A gente coloca no formato Enquanto empresa pública Que nos pelo menos Os 21 municípios aqui Que estão no nosso entorno A nossa Amap A nossa Amap Se a gente for pensar Nesses 21 municípios Talvez uns 3 ou 5 Não tenha nenhum suporte De consultoria ou assessoria Isso é custo Isso é financeiro Ponte Nova vai ter seu instituto E Ponte Nova também vai participar De licitação Nesses outros municípios Para dar um suporte adequado Correto Digno Honesto Sério Próximo Próximo E ao mesmo tempo Trazer receita Para Ponte Nova Ah, mas é uma receita pequena É Mas ela já serve Para poder cobrir Muitas despesas do município Então a gente tem que fazer Com que o órgão público Ele seja mais dinâmico E aí nós também temos que pensar Em algumas outras instituições Da prefeitura Temos que avaliar Temos que avaliar o seguinte Até que ponto Um determinado setor Ele precisa funcionar Como ele funciona hoje Quem não pode reverter Aquele funcionamento Uma outra coisa simples A polícia militar hoje Abastece onde? Ela tem seu posto de gasolina Então preparem-se A nossa ideia A nossa proposta É dar uma balançada A Ponte Nova Já passou Já passou da época De ter o seu próprio posto de gasolina Que vai abastecer seus veículos As pessoas sempre falam assim Ah, mas e o problema de desvio? Gente, hoje em dia A tecnologia consegue monitorar tudo Você pode chipar É cartão Então é inconcebível A prefeitura de Ponte Nova Pagar 4,85 Num litro de gasolina Sendo que é o maior consumidor Da cidade Não dá É mesmo tanto que nós pagamos Na bomba de gasolina Que a prefeitura paga Na bomba de gasolina Não é assim Então a prefeitura vai ter A sua estrutura própria Para poder funcionar E para poder gerar economia Isso também é planejamento Então quando eu falo Desse planejamento da cidade É pensar na receita da cidade É muito importante Pensar nesses pontos E outra coisa Nós temos que desencavetar os planos Sabe Wesley? Nós temos planos de saneamento Nós temos planos de resíduos sólidos Nós temos planos de desenvolvimento econômico Que foi gasto uma fortuna E foi desenvolvido E está em alguma gaveta Então nós temos que tirar Tudo isso da gaveta Repaginar Olhar o que está lá de bom O que precisa ser resolvido E colocar para executar Não precisamos inventar moda Já foi gasto muito dinheiro público Com planos Nós temos que tirá-los da gaveta Da vida E botar para andar O que não estiver adequado A gente reformula E aí quando a gente fala Do instituto dentro da prefeitura Nós não vamos gastar milhões Contratando pessoas de fora não Vai ser local Dentro da prefeitura de Ponte Nova Wesley A gente tem uma turma Uns profissionais que estão ali dentro Que são muito qualificados E tem conhecimento assim De dar volta em professor universitário Conhecimento de causa São pessoas sérias que estão ali dentro Então esse é um ponto A gente tem muita gente boa de serviço Na área de TI A gente tem profissionais A gente tem que valorizar esses profissionais Na educação A gente também tem Então a gente tem que dar protagonismo Para essas pessoas Não é ficar encharcando a máquina pública Com gente de fora É fazer com que a máquina pública Ela funcione da maneira Que precisa funcionar A gente sabe das dificuldades Mas ao mesmo tempo Valorizando essas pessoas Isso é fundamental também Com certeza Castilhar Nós estamos chegando ao final Suas considerações aí Finais aí por favor Já que o tempo já está Um pouquinho estourado Vamos lá Bom Wesley Eu queria primeiro né Novamente agradecer A TV do K Agradecer a você Agradecer a todos da produção E dizer que esse espaço Que vocês estão nos dando É um espaço democrático Ele é muito importante E todas as vezes que eu tive aqui Eu estou me sentindo muito bem acolhido E isso é muito importante para a gente A nossa campanha Como eu tenho falado É uma campanha artesanal Uma campanha simples É uma campanha pé no chão É como tem que ser feito Nosso compromisso Não é com nenhum financiador De campanha Nosso compromisso É com a população Que vai nos dar voto E aqui que a gente está fazendo Nossa campanha é para poder Unir Ponte Nova Não é para cindir Não é lado A Nem lado B Nós queremos uma cidade Para frente Uma cidade que vai caminhar bem Reconhecendo tudo Que tem sido feito Tudo que foi feito Por outros administradores Nós não precisamos apagar Nenhum sucesso De nenhuma administração pública O que a gente tem Que somar Que se a gente for dividindo Se a gente for fracionar A gente nunca chega à frente Então a nossa proposta de governo É o Valmir Moisés Melvice Que é uma pessoa que eu admiro É uma pessoa que tem ajudado Muita gente nessa caminhada Os nossos candidatos a vereadores A nossa equipe toda O Diego que está nos acompanhando Aqui hoje O Igor que tem ajudado a gente É uma campanha muito simples O Arlindo E muitas outras pessoas Que eu não vou ficar nomeando aqui Senão faltam alguns É uma campanha de gente séria E o nosso compromisso primeiro É com o Ponte Nova O nosso compromisso é com a população O nosso compromisso é apresentar algo novo E é isso que a gente quer trazer para a cidade Com muito respeito A todos os concorrentes Eu falo que nem adversário político A gente tem concorrente A gente acredita que cada um Tem um bom projeto Para poder apresentar para o Ponte Nova Mas nesse momento A cidade carece de um olhar aproximado Um olhar apaixonado pela cidade E por administração pública Eu não estou aqui para poder falar Que eu vou ter a melhor equipe Eu quero ter a melhor equipe Mas eu vou ser responsável Por cada atividade Porque eu trabalhei em todos os setores Da administração pública Então tem que ser responsável Desde a atividade mais simples A mais complexa E é isso que a gente quer apresentar Para a população Um tipo de governo técnico Mas também com sensibilidade suficiente Para poder olhar nos olhos da população E entender o que ela precisa Uma administração pública Não pode ser o que eu quero Tem que ser o que o povo precisa E é isso que a gente quer fazer Então por isso a gente tem pedido a oportunidade Batido de casa em casa Pés no chão E pedir da população Essa oportunidade Para que Ponte Nova Tenha um caminho novo Algo diferente Não tem como você chegar Em um local diferente Caminhando nos mesmos caminhos Então acho que é um momento bom Para Ponte Nova Lembrando que ano que vem É um ano que vai ser difícil A gente acredita que vai ser um ano difícil Economicamente O próprio orçamento do ano que vem Ele já está estimado A menor do que foi em 2020 Então nós temos que preparar para isso E aí não adianta fazer firula Não adianta fazer marketing político Não adianta simplesmente você ter Uma campanha que é deslumbrante Ela tem que ser pé no chão Como tem que ser Então no dia 15 de novembro Eu gostaria de pedir a população de Ponte Nova Que nos dê esse apoio Que nos dê essa oportunidade É o que nós estamos pedindo Para poder também gerar oportunidade Para a cidade E eu sou muito grato Por essa caminhada Por tudo que a gente está vivendo Porque eu tenho muito a devolver Essa cidade que eu amo Que eu gosto E que a gente acredita Que pode fazer de Ponte Nova Uma Ponte Nova melhor Mais ativa Mais movimentada E eu acho que isso é fundamental Então está aí Hoje o entrevistado foi Carlos Thiago Candidato do PTB Com o número 14 O último entrevistado Será no próximo dia 9 Vou receber o candidato a prefeito A reeleição Wagner Moll Do PSB Ele que estará comigo Encerrando estas entrevistas No programa Espaço Aberto E lembrando Que no próximo dia 10 Teremos pela TV Educar Com a presença De todos os candidatos O grande debate Imperdível E você fique aí Sintonizado Na TV Educar Para acompanhar O grande debate Obrigado Thiago Sucesso Sorte Eu volto Na próxima segunda-feira Se Deus assim nos permitir Em nome de Pontinete Telecom E de Academia Êxito A melhor academia De Ponte Nova Tchau Wesley Moreira Wesley Moreira Wesley Moreira Wesley Moreira Wesley Moreira